Olá, essa é a bolsa Fancier Grande, onde você pode carregar a sua câmera, lentes e acessórios. Ela é uma ótima bolsa para você carregar o seu equipamento. Bom, vamos conhecer a bolsa. Na parte principal, você tem uma alça opcional e tem duas repartições, que você pode escolher se quer deixá-las na bolsa ou não, pois elas são removíveis. Você pode colocar a sua câmera, a sua lente e outros acessórios. Aqui você também tem um bolso. Aqui você pode deixar seu carregador e bateria e outros acessórios. Ela também tem um bolso lateral. E mais um bolso lateral. Esta é a Fancier Grande. E mais um bolso lateral. 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 Tchau, tchau.